Olá, eu sou a Luísa Carvalho e o meu projeto chama-se Workshop de Comida Saudável para Crianças. É um projeto na área dos direitos sociais e propomos a criação de workshops de cozinha saudável para os mais novos a partir de produtos adquiridos nos mercados 31 de janeiro e de arroz, para concepção de workshops de cozinha dirigido a crianças. Num contexto de comércio de proximidade, os mercados da freguesia abrem-se ao público jovem através de hábitos gastronómicos. A ideia já cá está. Só falta o seu voto. O projeto número 16. De 14 de julho a 22 de setembro, vote na sede e nos polos de atendimento, online, em participa-arroz2017.pt ou por SMS gratuita. Só falta o seu voto.